O que é que é o meu nome, Fausto Guilherme, sou aqui o senhor Brian Smoke. Ok, ok, eu não dou pena nenhuma. Quando fomos lá é livre de tudo, não? Exatamente, livres, livres de tudo. Avisado cara. Compreendi o aviso. Obrigado DIV72 pelos três meses, meu menino. Tamo junto. Fica aí, pô. Um abraço, DIV. Obrigado, meu irmão. Vão me afastar? É, nunca é boleia. FP está a p***. Poxa de Deus. Estava em cima de botar, mas está a 5 milhas. Não assim que não é 50. P***, estou assustando, caralho. Também obvio que queres o quê? Estás vestido de água ou não? Claro que vais preso. É só o teu gajo na p*** da prisão. É mil, é o quê? É um gajo, não é mil? Olha para isto, é super surpresa, mano. Que a p***, nunca vi uma prisão de RP com tanta gente. Que a p***. Que a p***. Estás a rir e não respondes. Estás a rir. Ou seja, amanhã abre para o parys. Amanhã não. Agora só volto aqui. Farming aqui no servidor que eu tenho que estar de volta. Se morrer. Vamos agora. Também para o Flygunzaman. Que subiu pela primeira vez. Flygunzaman. Se bem vindo aqui ao stream. Muito obrigado, bro. Estamos juntos, meu menino. Eu sou o Moustache, por favor. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei o cara do rosto. Polícia, estou aqui. Polícia, estou aqui. Polícia, m****r. Sim, obrigado, polícia. Estás aqui, dentro. Não me peguei. Não me peguei. Não me peguei. Sim, obrigado. Obrigado, polícia. Você matou a pesaça. Você matou a pesaça. Obrigado, polícia. Fica. Fica aí. Fica aí, rindo? Fica aí! Fica aí. Fica aí! My John won! O quê? Fiquei! Oh meu Deus! Eu não acredito! Ai, a sério! Mano, do nada aquilo espeta-me 5 mil paus! Oh meu Deus! Chupap e munhainho! Please please please! Se fuder filha da puta! Ai, está quente! Pega em mim, favelado! Ajuda! Ajuda! Foda-se, não acredito! Não deu tempo! Ai, que caralho! Ai, que caralho! Ei, ei, dê-me as caixas, agora! Fast, fast! É, não é como funciona. Dê-me as caixas, mano! Dá um tiro! Você é o próximo! Dê-me as caixas! Já foi! Não é como funciona isso? Você não pode fazer isso aqui? Ei, mano! Ei, mano! Diga, diga! Era o meu pay-safe! Não, esses caras estão a falar português. Estavam a usar o seu disparo também, mano. Esses caras não deviam falar português. Eu sou vocês bombando. Eu can't talk... Era o meu pay-safe! Esses caras estão a falar português. Bombando. Vocês aqui só podem falar inglês, Zé. Agora, não percebo como é que faço a puta da primeira missão, mano. Estou com o Gitu e o Ben de ti mesmo ajudar estão ali, mano. Ah, eu já vou agora.